Tchau, tchau Justamente, eu quero me tornar amigo E eu quero fazer ele se tornar meu amigo Então no caso aqui, quando ele está dizendo Significa que eles desligam o telefone Eles fazem os celulares ficarem completamente desligados Então a nuança só que é essa Tipo assim, eles se certificam de desligar os celulares completamente Para ficar só entre eles No caso ele, né? É, no caso ele Eu estou só comentando aqui Nós, no plural, é só um jeito de falar Ele só falou que desliga o telefone Isso, é Então ele certifica de desligar os celulares Então ele desliga o celular É só isso que ele quis dizer Ele faz questão de desligar o celular Tipo, a nuança seria essa Aí é Saikô, que massa, né? Saikô é que massa Saikô, literalmente Tá live pra mim Oi? Ai, perdão, perdão Isso, isso É, então vamos lá Pera aí Então Ela usa a expressão Saikô, né? Quando você separa Os scans E os tradutores de anime e de mangá Você separa os meninos dos homens Quando os meninos falam O melhor Fulano é o melhor Fulano é a saikôda Saikôda Quando é menino, coloca Fulano é o melhor Quando é Homem, né? Quando ele já é Homem formado Quando o scanleito já é adulto Já entendeu a nuance Ele sabe que o saikô É uma expressão de E dizem, caralho, que foda Que massa Que irado Que legal Tipo assim Demais Cara, tu desliga o celular Que massa Que fantástico É demais, né? Então Aí você diria Ah, fulano é a saikôda Fulano é demais Fulano é maravilhoso Fulano é fenomenal Fantástico Então Você separa os meninos dos homens Assim Dessa maneira aí Quando você vê Um scanleito ruim Um scanleito bom Tá? Então Ele fala Detox Detox Detox, né? Isso aqui é Zen Isso aqui é O que ele tá querendo dizer? Detox For Ofuniste Ofuniste É saikô Kanzen e Detox Kanzen, né? Kanzen Completamente, né? Kanzen Kanzen Completamente É, pica, velho Tô com Tô com Sei não Tem dizendo aí? Não, tem não Terei que procurar aqui Não, não, não Não, não Procura não É Tem diversão Tem diversão Perda Obrigado, obrigado Obrigado Arigato Arigato Ela usou um Yavai Tu viu aí? Yavai Tem um ASMRzinho aí Tipo Yavai Yavai Isso é Sugoyokata Eu não conheço essa expressão Mou Kanzen Niko Completamente Deixa eu escutar Deixa eu estar ele falando Que eu não sei É, isso é É, isso é Kou 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 Ah, então Tipo assim Então é completamente Né Quer dizer que é Essa forma completa Dessa forma Dessa forma Completamente Ele tá tentando dizer Como é que ele se sente Tá ligado? Tipo Kou Nandaro Nandaro Kakuri Janaiけど Nandaro Tipo De alguma maneira Nandaro Kakuri Janaiけど Isso É tipo Kakuri Eu não sei Ele falou Ele falou É isolado Kakuri Kakuri isolado Kakuri Segregado Segregado Separado Quarentinado Quarentinado Isolado Né Kakuri Janaiけど Tipo Não estamos Completamente Isolados Nandaro De alguma maneira Nós não estamos Completamente Isolados Eu não estou Completamente Isolado É isso que ele quis dizer É Ah Mou Kanzen Nandaro Kakuri Janaiけど Janaiけど Isolado Sarete Hanarete Kanji Eu estou dando só exemplos Eu estou dando só Similares Peraí que o meu Minha webcam acabou a bateria Basicamente Acabou a bateria Ela desligou Então eu preciso carregar ela Porque é o meu celular antigo Então ele vai ficar com Por enquanto ele vai ficar Eu aí De olho fechado Daqui a pouco Ela retorna Tá Então É Ko Hanareteru Kanji No Hanareteru Hanare Hanare É Separado Ele está querendo dizer É tudo sinônimo De Kakuri Ele usou Kakuri Depois ele usou Isolated Ele vai usar O Hanareteru O Hanatereru Está separado To be apart To be distante Hanare Ko Hanateru Kanji No É Tipo É um sentimento De isolamento Um sentimento De estar separado Hanareteru Foi o que eu falei Hanateru Você falou É porque está escrito aqui Hanareteru Aqui eu tenho Hanareteru Aqui escrito Hanareteru Hanareteru Kanji O verbo é Hanarelu Hanarelu Hanaremasu Hanarelu Hanaremasu Só que está na forma Te Hanareteru 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 Kanji No Aí ele fala Jin Isso aqui é Genjitsu Sekai Kara O mundo real Da realidade Genjitsu Genjitsu Isso Porra Da realidade Tô foda Tô foda Tô bem Hanareteru Kanji No Genjitsu Sekai Kara Genjitsu Genjitsu Sekai Kara Genjitsu É muito importante Longe É porque Como ele tá fazendo Como ele tá Fazendo camp E não no meio do mato Ele não se sente Isolado Ele não se sente Afastado Do mundo Ele usa Ele usa A palavra Afastado Mas ele usa A palavra Também Isolado No sentido De quarentenado Ele não se sente Segregado Do mundo Ele não está Necessariamente Isolado Mas ele tá Num sentimento De estar Destacado De estar Separado Distante Tá afastado Do mundo Essa é a ideia Que ele tem Mesma coisa Mesma coisa Quando a gente Vai pra casa de praia Aqui no nordeste A gente sai Vai mais pra longe Vai pra casa de praia Você não tá Isolado Não é uma ilha Particular tua Mas você tá Longe Do corre-corre Aqui na realidade A gente não Só tem casos Como de casa de praia Mas também De sítios Muita gente Que tem sítio Mais pra área Mais interior Sítio ou fazenda Depende Depende do poder Aquisitivo da pessoa Se a pessoa é rica Ela tem fazenda Se ela é só Classe média Ela tem Um sítiozinho Era Mais ou menos isso Pronto A gente tem Minha webcam Beleza Ela Sugoku Taishitsu Desenio Tipo Ela Então tá afirmando Que esse ato De sentir isolado Não isolado Necessariamente Mas sentir Afastado Pra Se conectar Com a natureza E tal É algo Muito importante Sugoku Taishitsu Desenio É muito bom Isso Está muito bom Se você trabalha No sítio Ou se você vai Estrespo Na real Cara É O Instagram O trabalho Com o Instagram Dela É Esse Aparte Ela usa YAPari Aqui Mas com vírgula Também É Muito cara Dela E YAPARI Se o louco Estrespo Ela se estressa bastante com o trabalho dela Ela quer dizer que se você trabalha com redes sociais No geral, não foi pra ela Ela trabalha, no caso ela trabalha e ele também Então, se você trabalha isso Instagram tocar no Shigoto Oshitetara Você tendo um trabalhando com Instagram Naturalmente você se estressa bastante Esse aparelho com vígula é exatamente assim Naturalmente Fica naturalmente É de se esperar que isso aconteça É natural que isso aconteça E aparelho com estresse Estresse Os dois concordam Eu acho que é muito importante se afastar Então, ela está resgatando a ideia Ela acha extremamente importante Você se afastar de tudo E ter esse momento pra você relaxar Fazer o detox de redes sociais Esse um deles, tá ligado? Às vezes não é nem concordando Sabe essa parada de quando você está falando muito tempo E eu quero só sinalizar Não, eu quero só sinalizar Que eu estou te escutando Apesar de estar longo Aí eu fico No meio da tua frase Continue, tá ligado? Sim, sim É o que a gente estava falando lá no começo No começo que a gente comentou Que como é um diálogo Entre duas pessoas A gente vai ter muito dessas Dessas palavras que se usam Enquanto está ouvindo a outra pessoa Pra deixar ela ciente que você está ouvindo E está prestando atenção no que ela está falando Isso, perfeito O som, né? O som, né? O som, né? O som, né? Ah, sim Ah, sim Então, né? O som, né? Aí esse som, né? Não é ele só fazendo barulho De que está prestando atenção Agora ele participou de verdade, né? Tipo, verdade, né? Entendi, né? É, ele está, no caso aqui Ah, é isso mesmo, né? Ah, é isso mesmo É isso mesmo, né? Ah, eu também, então vou acampar no próximo verão, né? Então, eu vou acampar no próximo verão, né? Oh, oh Detox Ele, oh É, esse, esse, oh Aí é esse, oh, que legal Ah, legal, legal, legal Detox Ela quer fazer esse detox de redes sociais O susume Aí ele fala Recomendação, né? Recomendação Recomendação, né? Ai,ですね, é,本当に Hum O susume O susume, eu recomendo 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 Já Aí Esse aqui é o Keko, né? Keko, né? Keko Então, Keko, né? Ah, é o Keko Keko Falam bastante, né? Tipo, é o suficiente, né? Tipo, é Já, Keko, né? Ah, nós já conversamos bastante, né? Então, nós tivemos uma conversa bastante longa, né? É, muo Nagaku Hanashita No de Nagaku Hanashita No de Ken Soro Bye-bye Então, esse soro-soro é uma É uma palavra que a gente chama de Palavras miméticas Ou Onomatopeicas, né? São palavras, tipo É, é São São palavras japonesas que Normalmente elas Significam Coisas Mas ao invés de Definir elas Elas tentam Imitar O som Que aquela coisa faria Sabe? Isso é É o que se chama de Palavras miméticas Mimetic words, né? Ou Que a gente também conhecia Às vezes como Onomatopeia Nem todas as palavras miméticas São literalmente O som Às vezes O que acontece é que Eles são Onomatopeias Às vezes é tipo assim O que você esperaria Que aquilo ali Fizesse Então tipo assim Esse soro-soro Aí tu diz assim Pô, o que é soro-soro? Tipo É como se você estivesse Se apressando A coisa chegando A coisa tá chegando Então é soro-soro Tipo Como se você fizesse esse som Soro-soro-soro-soro-soro Tipo Tá chegando a hora Né? Basicamente é isso Tá chegando a hora Então Soro-soro Bye-bye no jikandes Né? Então Então Ken-san Ken-sensei Professor Ken Então Soro-soro-bye-bye no jikandes Então Está chegando a hora De dizer tchau Soro-soro-bye-bye no jikandes Soro-soro Eu leio como Nesse caso aí Eu tô lendo como logo logo É Pode ser logo logo É um dos usos É um dos usos Tipo assim Tipo se eu falar que Soro-soro-fortaleza-nin-ku Então Tá chegando a hora De eu ir à fortaleza Isso Tá chegando o momento De falar Logo logo Estarei em fortaleza É outra forma de dizer As duas estão Estão no mesmo sentido Então Esse soro-soro Tem esse sentido Então Pode ser também Gradualmente Quietamente Ou então Sum Momentaneamente E ele vai ter esse símbolo aqui Um Min Né Que significa que é Justamente uma Onomatopeia Ou palavra mimética É Onomatopoeic Or Mimetic word Né Que são palavras miméticas Tem esse sentido Né De De imitar Ou de Realizar Como é De Reproduzir o som Que aquela coisa faz Né Isso Tem muito Tipo O guiri-guiri Piribiri Nhanhá-soro Nhanhá-soro É bom demais É o mais O mais conhecido Agora como Spy Family É o Waku-waku Waku-waku Pronto Perfeito Waku-waku Waku-waku O que significa Porra de Waku-waku Waku-waku É teoricamente O som Que o coração Faz Quando ele está Animado E olha só Quando Quando o coração Bate forte Ele é Doki-doki Isso Quando o coração Está Animado Ele faz Waku-waku Isso Que você está Que você está Ansioso Que alguma coisa Vai acontecer Né Você está Com expectativas Está animado Você está animado Você está ansioso Você está excitado Por algo que vai acontecer Então Waku-waku 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 Waku-waku-stater Diriam De uma forma mais De uma forma mais Formal Waku-waku-stain Massa Waku-waku-stain 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 Tem um inimigo muito É Tem um inimigo muito poderoso Tá ligado Aí o Goku fala Waku-waku-stain 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 Estou animado Estou animadão É tipo Estou animadão Normalmente Tá As palavras miméticas Elas podem Elas não desempenham Só uma classe Uma classe gramatical Tá Elas 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 Podem ser diversas Classes gramaticais Elas podem ser Substantivo Elas Podem ser Adjetivos E podem ser Adverbios Tá No caso do Sorosoro Ele é meio que Como um adverbio Então logo logo É hora de dar tchau Bye bye Sorosoro Bye bye No jikandes Bye bye No jikandes Jikandes Arigatou gozaimashita Kuchira coso Arigatou gozaimashita Jaa Bye bye No mai ni Jaa Mata ne Como tem um delay Nessas ligações Jaa Bye bye No mai ni Antes de dar tchau Esse no mai ni É antes de Fazer algo Então antes de dar tchau Caraca já são quase duas horas da manhã Que loucura É Mata mate mate É tipo assim Como ela colocou o mai ni Depois Então ficou aquele Já tá na hora de dar tchau Então antes de dar tchau Como o japonês As coisas são invertidas O no mai ni Vai lá pro final Então ele É lá Jaa Bye 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 No mai ni Ah Mate mate Pera 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 Mate mate Pera pera Mate mate Tchau tchau Mas antes disso É Tipo Tchau tchau Mas antes disso Boa boa Foi boa Nossa Essa tua adaptação aí Seria o que eu colocaria Perfeitamente Numa esquete de comédia Que eu precisaria Manter Essa Essa piada Né Esse mal entendido Então É Então é Tchau tchau Mas antes Tchau 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 Mas antes disso Ele Ah Pera pera Daria Se manteria né Mas antes disso É Kensensei no Instagram No Hanashi Ah É fala do teu Fala do teu Instagram Né Ah Fala do teu Instagram Né Kensensei no Instagram No Hanashi Oh Lembra Presta atenção aqui Ela falou Kensan no Instagram No Hanashi O Não tem verbo Tá Não tem verbo Porque não precisa A ideia foi jogada no ar E não precisa do verbo É no momento que ela fala É É A conversa O É tipo Dá a conversa Dá o papo Dá o papo Tipo Tipo você dá o papo Fala o papo Manda o papo É Não precisa de um verbo É tipo Marisena Ah 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 O papo sobre o teu O teu Instagram Ela não precisa usar um verbo Esse verbo é desnecessário Apesar de que a gente tem um O Aqui A partícula O Significa Que o que ela falou anteriormente É o objeto Da ação A ação A ação Se desenvolve Sobre alguma coisa Então Eu vou falar Esse papo Eu vou mandar Esse papo Eu vou mandar esse papo Pra vocês Então Eu vou mandar A ação de mandar Está sendo realizada Sobre o papo Então Ela não precisou usar Um verbo Mas a gente sabe Que o papo É o objeto Do que ele vai fazer A ação que ele vai fazer Recai sobre o papo Então ele vai mandar Vai falar Não precisa O japonês já deixa logo No ar A ideia Né Né Unto Eu não conheço não Unto É só que ele fez o Un Aquele barulho de Un Ah E depois meteu o to Tá ligado Ah Unto Ah Porque existe a palavra Unto né Só que tipo Não é o que ele está usando aqui Não Ele está juntando Unto Boku no Instagram No namoro eu Ah Ah Hum Ele está concordando Não tem o Não tem o Eto Sim sim O eto é tipo Unto Seria mais ou menos É a mesma coisa É a mesma coisa Até porque I É Rai E E Um Todos os três São formas de dizer Sim Então você poderia dar Haito Haito Unto Ou eto Vocês três Teriam a mesma coisa Eto nem funciona não Qual? Ah funciona Funciona até Funciona não Eto Eu fiz a comparação Ah Eto Unto Boku no Instagram No namoro é O ano Namoro é Speaking Japanese Speaking Club No Space Nao De I teach Grammar points That You can actually use In real life On there So please Check it out Um Hontani Tottemo Benli Des Tottemo É Utsu Né Utsu Tottemo Benli Des Muito Utsu Né Dakara Mata Chek Shite Kudasai Né Tipo Mata Chek Shite Tipo Não deixe De Conferir É Próxima coisa Próxima coisa Que você faça Confere Lá Né Então Não deixe De Conferir É Dakara Mata Chek Shite Kudasai Né Olha só Usa O O Podcast Dele Também É Wakari Asui É Uma Coisa Assim Ó Quando Você Tem Um Verbo Tá Aí Você Coloca Ele Na Forma Masso Wakari Masso Você Tira Masso Vai Ficar Wakari Esse Wakari A gente Chama De Forma Estêm É É O Estêm Do Verbo É O Cauli Do Verbo Né Ou Raiz Do Verbo Como Quiser Chamar Tá E Aí Quando Você Pega A raiz Do Verbo E Coloca Yasui Né Significa Que É Fácil De Fazer É Tipo É Barato De Fazer Literalmente É Barato De Fazer Não Leva Não Custa Nada Fazer Né Tipo No Sentido De Que É Fácil De Fazer Tá Não Tem Muito Esforço Então Totemo Wakari Yasui Node O podcast Dele Também É Fácil De Entender Portanto Esse Node Portanto Zerri Chekushite Kudasai Zerri É O Com Certeza Né Tipo Tenha Certeza Né Zerri Então É Chequem Lá Sem Falta O Zerri Seria Sem Falta Zerri Chekushite Kudasai Né Não deixem de ver Checa lá Não deixem de ver Não deixem de dar uma olhada De conferir lá Não deixem de conferir Né Confiram sem falta Por favor É isso É isso Obrigado 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 Tchau Tchau Mata Né Bye bye Obrigado Bye 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 É isso Gente A gente se estendeu Mais do que eu Planejava Eu queria que a gente Tivesse começado 10 horas exato E fosse até meia noite No máximo Não só A gente começou Mais ou menos 10 e meia Quase 10 e 40 Que a gente foi começar Daí a gente Se estendeu aqui Até 1 e 50 Quase 2 horas da manhã Nossa senhora Que louco Quase 2 Eu vou me ferrar Mas é isso O VOD vai ficar aí Eu vou ver se eu salvo O VOD Pra quem Eu vou talvez exportar Lá pro Pro YouTube Tá Então Quem Perdeu Essa Essa aula Vai poder assistir Depois Essa aula não Né Esse Esse Consumo Aqui Pode Fazer Porque na verdade A gente tá Consumindo E aproveitando Pra tirar Algumas lições Pra analisar Algumas coisas De gramática E de vocabulário Como sempre Mioshi-san Obrigado 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 Pessoal Até a próxima Eu tô pedindo uma coisa Oi Diga Diga Foi mal No maini Bye bye No maini Solta o insta No chat Acabei de terminar Um desenho Pra galera Ver lá Ah teu insta Deixa eu ver Deixa eu ver Olha só Ah lembrando a vocês O Mioshi-san Ele é um talentosíssimo Ilustrador Tá Então ele está fazendo Ele está fazendo Um desafio Semanal Não É diário Na verdade É diário De desenhar Personagens de anime Então todo dia Ele vai fazer isso aqui Deixa eu ver Se eu consigo Voltar aqui Será que vai estar? Ah acho que Pronto Todo dia ele vai fazer Isso aqui Ele vai lançar Uma imagem aleatória De uma planta Não necessariamente De uma planta Tô zoando Com uma caixinha De pergunta Dizendo que ele vai Desenhar um personagem Por dia E você pode sugerir Qualquer um pra ir Tá Então o pessoal Estamos no dia 7 Uma semana já fazendo Uma semana já fazendo Então ele vai Você coloca Qual é o personagem Que você gostaria Que ele desenhasse Ele vai Então desenhar Ele desenhou Eu pedi pra ele Fazer o GTO O Great Teacher Onizuka Onizuka E ele desenhou Pra mim Que lindo Maravilhoso Adorei Foi o que eu sugeri E aí ele fez aqui O coisa E a de hoje Ah de hoje Quem é ele Tony 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 Choppa É meu favorito Meu mugui Era favorito Tu e mais 3 pessoas 3 pessoas pediram Olha só Então Olha só Nossa choppa A imagem finalizada Né E depois tem O processo O speedpending Isso é pra galera Curtir o Heels Olha Olha Súgoi Súgoi Mas é isso Desafiozinho Não sei quanto tempo dura Mas enquanto durar Vai ser bom Ah então Se vocês quiserem acompanhar Então as artes Olha só Olha que coisa linda Cara Nossa Nossa Você tá doido O cara desenha muito Então se vocês quiserem Acompanhar o trabalho Do Miochi Gente Ou até comissioná-lo Ele também aceita comission Se quem quiser fazer Vocês procuram lá No instagram .com Barra Nipônico 03 Sem acento Nipônico Ou Niponico É o Niponico 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 03 Exemplo Tá lá É isso aí então gente Prazerzão Em ter vocês aqui com a gente Pra gente ter esse consumo E estudar um pouquinho de japonês Talvez sábado Eu faça mais uma live Com a turma Do Genki 2 Vai ser um estilo bem diferente Não vai ser exatamente igual a esse aqui A gente vai de fato pegar o livro O livro do Genki E vai estudar O material que tá lá Vai ser uma live Um pouco mais lenta Mais demorada Muitas horas São umas 3 horas de live E ela é Mais lenta Porque É um tópico Que a gente vai estudar Vai fazer exercícios Vai entender Compreender bem ele Que é mais ou menos Uma metodologia de ensino Não como professor Mas sim Passando material pro pessoal E aí pode ser que seja um pouquinho mais chato Se você já conhece o assunto Mas se você quiser estudar e tal Aparece no sábado Que vai ser a partir de 1 hora da tarde Até mais ou menos 4 horas da tarde A gente vai tá lá estudando Acho que talvez a gente vai começar a lição 14 Não sei A gente vai ver Candi já Não sei Provavelmente a gente vai estudar Candi Não tenho certeza Mas eu vou conferir Mas é isso Caso vocês não venham sábado Até quinta-feira que vem Que a gente vai Toda quinta Fazer esse consumo de material Tá certo É isso aí Bye bye Minasã Matané Bye bye Até mais